E seca, é muito simples de fazer esse hambúrguer, tá muito simples mesmo, fica muito saboroso, viu Edu? Você tem meio quilo de linguiça fresca. Meio quilo de linguiça fresca, tá aqui, sem a pele e batida na faca um pouquinho. Picadinha assim. Isso, batida na faca um pouquinho. Perfeito. Picadinha. Fala daquele de teu jeito, que é único, sem a pele. Não pode ter a pele. Vai deixar as peles lá... Não falei que é de opiniões fortes? Aí temos carne seca de salgada. De salgada, e aqui tem um negócio interessante, Edu. Se você vai de salgar a carne seca, não tire todo o sal. Ah, perfeito. Você vai colocar... Não, e o sal da carne seca é o sabor dela. O sabor. Porque senão você usa a carne sem sal, então. Não, é verdade, Edu. Foi aqui de opiniões fortes. Sabe por quê? Porque aí você só desfia uma carne comum. Se você quer a carne seca, você quer esse tempero dela, você quer esse sal dela. Que é onde ela chegou, né? Damos, Gal. A gente tem uma cebola picada. Uma cebola picada. Já vai junto, então, o hambúrguer. Vai, vai nessa mistura aqui, Edu. Já vai também a salsinha. Uma salsinha picada, duas, três colheres de salsinha, mas aí é a gosto, né? E se a pessoa quiser incluir outra erva também, tudo bem, né, Edu? Sem dúvida nenhuma. Vocês de casa estão acompanhando o professor Demos, que é, falando com sinceridade, é um dos melhores professores que eu já tive o prazer de conhecer. É verdade, que sempre tem... Trabalhamos juntos aí fora, né, Edu? Além do conhecimento, Demos, o que é legal é a forma de você entender e explicar o porquê das coisas. Então, aqui a gente vai usar a farinha de pão, como você falou, pode ser a farinha de pão. Vamos colocar de colher de sopa em colher de sopa para sentir. Só o que eu não recomendaria seria a de trigo. Ah, perfeito. Então, o restante... Não, vai ficar pesado. Vai ficar pesado, ela demora a cozinhar, né, Edu? Não é tão legal. Pode pôr um pouquinho, por favor. Ó, de colher de sopa em colher de sopa foram duas colheres de sopa, só para a gente sentir... E é melhor ir dosando assim, né? Perfeito. É melhor a gente ir dosando. É melhor errar para menos, que tem como consertar, que para mais. Isso, isso. Você molda ele na mão ou você precisa de... Precisar, eu sei que você não precisa de nada. Perdão, deixa eu explicar errado de novo. Não, não, não é isso, Edu. Você acha recomendado usar um arinho para fazer padronizado ou não? É, se você vai fazer para vender e esse hambúrguer tem uma possibilidade bacana de fazer para vender, aí é legal você pesar e fazer no aro. Perfeito. Aliás, eu fiz uma combinação de um que ficou muito bom, Delmas. Eu depois vou te ver se você aprova. Ficou muito legal. Ah, com certeza. A Gabizinha, a nossa Gabizinha aqui, maquiadora, adorou. Provou e curtiu, né? Provou e curtiu. Olha, Edu, eu fazendo na mão assim é só você chapear um pouquinho assim na própria mão, né? Você trazer essa... E eu costumo dar uma pressionada no centro aqui, né, Edu? Perfeito. Ah, o centro para ele ficar mais baixinho e cozinhar mais fácil, Delmas, ou não? Não, na verdade, ele não permite tanto recuo. E ele tende a subir uma montanhinha ali no meio pelo calor. Isso, no meio, e aí ele expande ao invés de recuar tanto. Ah, entendi. Porque a carne recua, você põe a... E não é... Se você vai vender, principalmente, você não pode ter um hambúrguer parecendo uma almôndega. Como se fosse uma margem de erro, assim. Não, é uma... É um truque, meu. É um artifício. É um truque. É um artifício mesmo. É um truque, né? Aqui tá bom um pouquinho só? Tá bom, sim. Só para não grudar. Ela já tá quente, Edu? Tá quente. Você quer... Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Que gostar. Tá bom. Tá bom, né? É. Posso pôr, Edu? Pode pôr. E aí você vai deixando ele, tá vendo? Ó, o meinho dele aqui, ó. Abaixa aqui. Isso. Eu acho uma coisa interessante, acho que eu dei umas compartilhas disso. Você vai fazer em casa, o artesanal é muito legal. É, eu gosto muito do artesanal. Do que é aquele todo padronizado. Os pães, eu gosto do artesanal, Edu. E várias vezes a gente, quando explica isso, para as pessoas que vão fazer algum tipo de comércio, mesmo, ou vender, se diferenciar do industrial, pelo amor de Deus, nunca que o industrial é ruim, não é isso. Não. É que para valorizar o seu... O industrial é muito importante, inclusive. É, é bom você ter o teu padrão, né? Sim. E fazer do seu jeitinho. E o seu peso, aí você pesa. Pode acontecer, Rô. Claro. A gente pode finalizar esse como seria, sei lá, um outro tipo de receita que você finaliza ele no forno que... Pode, com certeza. Que não fritou, para não perder, vamos dizer. Tudo que você vê que não chegou muito bem no meio, você pode levar ele para o forno e deixar ele um tempinho no forno que ele chega. Finalizar lá, perfeito. Que ele chega. Ó. Olha que interessante. Aquele artifício de diminuir aqui, principalmente o meio, ele acaba voltando para cá. Isso faz com que a carne não suba e não fique mais fechadinha. Ou você perca volume, vamos dizer, do próprio hambúrguer. Não é, Delmas? É. Agora aqui, ó. Já começou. Aqui, ó. Está quase no pontinho de virar. Será que é isso? A carne começa a mostrar para a gente um cozimento lateral, né, Edu? É. Isso acontece com outras carnes também, com peixes e tal. Ali a gente percebe que subiu, ali tem um centímetro e pouquinho. Vai subir o meio e vira. É isso, é um centímetro. E aí você também pode dar uma levantadinha, dar uma olhada, né, Edu? Se por acaso ela chegou. Professor, posso virar aqui? Por favor. Por favor. Pelos meus cálculos aqui, ó. Chegou na hora, ó. Aí pelo meu cálculo esse daqui também chegou na hora. Agora é onde a gente vai chegar num truquezinho aí também, viu, Edu? Depois que você virar eles... Vamos. Ó, virei esse também. Nós vamos chegar num truquezinho que tem... Ó que cor dourada, bonita, Edu. E crocante, né? É, ele tem essa capa, né? Ó, virei os três, dá aquele truque teu lá. Beleza. Agora, pra gente dar essa derretida no queijo... Aí você tá usando... Mussarela. Mussarela. Claro que você pode combinar com outros queijos, né? Claro. Aí pode ir um queijo meia cura, né, Edu? Tá escondido lá. Então, Edu, ó, eu vou pôr aqui, ó, por cima. Tá vendo? Duas fatias. Vou deixar um pra pessoa que não gosta. E aí uma tampa, Edu, que caiba que seja... Ah, pra todos, né? É. Ah, vamos usar de uma forma inteligente aqui, ó. Pode ser uma tampa grande. Individualmente, essa seria legal, né? Essa daqui você acha que dá, Edu? Dá sim. Ou uma maior? Tá cheia uma outra aqui. Por coisa, eu vou com a direira, né, Edu? Porque aí eu já selo, já derreto as duas de uma vez. E aí o que derrete a mussarela é esse vaporzinho aqui, Edu. Esse é o truque, ó. Aguinha ali, ó. Ah, que beleza. Tipo pão, carne e queijo. É, espetacular. É um tradicional pra sentir bem o gosto da carne também, né? Isso. O sabor dessa carne diferentona que a gente fez. Eu acho diferentona esse blend aí. Já pode fechar aqui? Pode fechar. E olha, que é interessante também, pra venda, sabe Edu? Que o hambúrguer não fique menor que o pão. Ah, perfeito. O smash burger tem essa característica, é menorzinho e tal. Sim. Aí o pessoal coloca duas, três. Ele é mais fino, porque é a carne chapadinha, né? Uhum. E esse aqui só dá pra sentir o sabor do pão com linguiça, ó. E carne seca. É. Um abraço pro André Siqueira, que tem uma hamburguerinha em Guarulhos, mandou mensagem aqui pra gente, dizendo que fica de olho nas nossas receitas sempre. Essa você pode ficar mais do que de olho ainda. Pode incluir no seu cardápio aí, André, que você vai curtir, cara. Você vai curtir. E aí, Edu? Tomate, cebola. Daí pra frente você, né? Olha aí. Você tem um mundo à sua disposição. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí.